Tá lá, meu querido Vitor e os apóstolos, Pedro e Paulo. Busque o facilitador. Tô na bronca, Santa Helena, aqui em Cuiabá. Edivaldo, eu tô na bronca com essa situação que tá acontecendo aqui no nosso bairro. Todo ano é isso aqui, ó, no bairro Santa Helena. Moro aqui no bairro Santa Helena. E esse matagal aqui permanece sempre, principalmente na época da seca. Olha, é da parte que foi desapropriada pela secopa e pra fazer o viaduto do despraiado. Aí ficou essa área aqui que todo ano é essa calamidade de sujeira, de mato, sabe? E que a gente corre risco aqui de incêndio. Todo ano tem que chamar corpo de bombeiro aqui pra apagar o incêndio nessa área. Olha só, olha o tamanho do perigo que nós estamos passando. Todos os anos é assim.